Pessoal, aqui ó, olha o tatu que eu vi aqui agora, soltei o bichinho, tadinho, aquele que cava rápido, olha, olha aqui Olha porque ele é bom pra, é rápido pra cavar, esse aqui é o rabo de solo, ó Olha aqui, eu soltei, eu vou levar, porque eu não gosto de pegar o bicho não, olha aqui Como eu vou cavar rápido, gente, é rápido pra cavar, olha aqui Olha como ele é cava rápido, olha, olha Gente do céu, o bicho é rápido, aí, aí Olha ali, ó, ele cavando, ó Soltei o bichinho, nem vindo pra casa não, tá vendo aí, ó Não levei ele não, aí, ó Olha ele aí, entupiu, ó, ele entupindo aqui, ó Ele tá lá, ele tá lá, ó Aqui, ó, ele cavando, ó Ela aí jogando terra, tá vendo? Bicho é rápido pra cavar, moço Nossa Fica não, agora ele sai, aí, tá vendo aí? Ah, você do TikTok tem cada umzinho mais top, hein? Ah, garoto Tá segundo aí, mas eu também já acho, né?